Por que você não pensa em virar político? Quanto mais anarcocapitalistas no Estado, melhor. Cara, eu particularmente não conseguiria viver de dinheiro roubado, cara, tá ligado? Eu não conseguiria viver de dinheiro roubado. Eu acho, assim, moralmente eu acho, eu não me daria bem com isso, cara. Eu não conseguiria... Caiu o salário na conta, André. Caiu os teus 30 mil reais que tu ganha de dinheiro roubado da população. Cara, eu não ia conseguir, sabe por quê, cara? Não é nem pelo dinheiro roubado da população, nem tanto pelo dinheiro roubado, porque político vive de dinheiro roubado da população. Todos eles, todos, do menor até o mais alto. Todos os políticos vivem de dinheiro roubado da população. Mas a questão não é nem essa, cara. A questão é que, tipo assim... Beleza, eu tô lá e eu quero mudar a cidade de distância velha que é onde eu moro. Show de bola. Só que, cara, aí eu ia ter que conversar com um monte de bandido. Sacou qual é que era? Eu ia ter que negociar, eu ia ter que conversar, eu ia ter que dar papo, eu ia ter... Imagina eu em fotos, apertando a mão de bandidos, de... Ah, cara, eu não ia conseguir viver disso, tá ligado? Eu não ia... Eu vou levar minha vida limpando boca de lobo, irmão. Eu vou, tá ligado? Eu vou levar minha vida... Nada contra quem limpa boca de lobo. Mas, tipo assim, eu preferiria viver minha vida limpando boca de lobo pra sobreviver e pra sustentar minha família do que virar político e viver de dinheiro roubado. Moralmente, moralmente, eu não sou desse papinho, dessa galera que fala assim... Temos que colocar mais libertários na política, para... Não sei o que é lá, para frear o Estado. Hum... Ah, cara, me parece a desculpinha conveniente da galera que tá estudando, que tá vendo aqui, que tá vendo aqui que o... Que um deputado federal ganha 33 mil por mês, que tá vendo que um deputado estadual ganha 25 pau por mês, que prefeito ganha 33 mil por mês. Me parece, cara, a desculpa conveniente pra essa galera entrar pro parasitismo estatal, tá ligado? Então, tipo assim, eu nem pelo dinheiro roubado da população, porque se for única e exclusivamente pelo dinheiro roubado, eu poderia entrar pela política e falar assim, cara, eu vou pegar todo o meu salário, tá ligado? Eu vou pegar todo o meu salário, o dinheiro da verba de gabinete e vou doar, ou vou fazer, sei lá, vou fazer alguma outra coisa, não vou aceitar, não sei, sabe? Tipo, eu vou tentar brigar de dentro. Show de bola, isso seria lindo, isso seria maravilhoso se tivéssemos mais pessoas dispostas a fazerem isso. O grande problema é que essas pessoas teriam que, em algum momento, ter que interagir com outros bandidos, outros bandidos que eu digo que são outros políticos, pra fazer uma coisa, pra fazer uma obra, pra fazer um negócio, pra fazer uma mudança, pra fazer não sei o que lá. E nada colocaria na minha cabeça que, tipo assim, André, mas agora eu sou o prefeito da cidade e eu sei que aqui nessa cidade nós precisamos fazer um... arrumar aquele córrego, porque quando chove ele alaga. Ou aquilo, ou isso. E nada coloca na minha cabeça que o dinheiro que eu vou pegar pra fazer aquela obra, mesmo se eu ficar em cima e realmente achar o preço mais barato de todos e ficar em cima e não ter corrupção, e não ter desvio de dinheiro, e não ter ladroagem, e não ter obra superfaturada. Nada tira da minha cabeça que, mesmo assim, eu ainda vou estar fazendo uma obra com o dinheiro que foi roubado das pessoas. Sabe? Eu não conseguiria viver com isso, cara. Tá ligado? É uma coisa minha, uma coisa que tá dentro de mim. Eu particularmente não conseguiria fazer isso, né? Porque tu vê muitas pessoas que cresceram no YouTube falando sobre política e tudo mais. Os caras hoje são deputados, são parlamentares, são não sei o que lá. Então, tipo assim, cara, beleza. Eu acho que deve, eu acho que talvez tenha alguma, uma ou duas pessoas dentro do Brasil que fazem realmente alguma coisa, tentam fazer alguma coisa boa pra população, tá ligado? Mas a grande maioria tá lá pra cumprir outras, outras paradas, né? E a gente pode entrar naquela questão, né? Por que que eu estou com literalmente uma página aberta aqui dizendo presidente, governador, senador, deputado, quanto que ganham os políticos, né? Combo direitinho com a nossa live aqui, né? E aí diz aqui os dados, né, cara? O presidente da república ganha 30 mil e 900, e abate o teto, vai cair não sei o que lá, e pá pá pá, aí tem cartão corporativo, o vice-presidente ganha 30 mil, governador ganha 35 mil, senador ganha 33 mil, o deputado ganha 33 mil, deputado estadual 25 mil, prefeito 33 mil, vereador ganha 18 mil, ministros do Brasil ganham 30 mil, ministro do Supremo ganha 39 mil, tá ligado? Por que que eu separei isso? Olha só, quantos políticos custam por ano? Aí tem todos os cálculos dos políticos aqui, mas a parte mais legal, cadê a parte mais legal que eu tinha olhado aqui antes? Ah, aqui, ó. Então, tchau. Segundo pesquisa realizada pelas universidades de Brasília, do Sul da Califórnia, Instituto de Matemática, por aplicação, são necessários 24,7 milhões por ano para garantir salários e benefícios, entre outros gastos do poder legislativo, enquanto isso, a renda média de um cidadão brasileiro é de... 2.447. Então, enquanto a renda média do bovino gadoso, o portador de CLT é 2.447, ó, aqui, ó, quanto que ganha essa galera? Vereador, quanto que ganha não sei o que lá. E aí nós entramos em uma outra discussão, que eu já fiz vídeo aqui no canal, já fiz live comentando sobre isso, que eu falo, o salário de um prefeito é irrelevante, o salário de um deputado é irrelevante, o salário de um deputado federal é irrelevante, os ministros é irrelevante, todos esses salários são irrelevantes, são irrelevantes. O salário dessa galera, o salário desses senadores, governadores, presidente, é irrelevante. Por quê? Porque muitos governadores ganham ali 33 mil por mês, né? Muitos governadores ganham 33 mil por mês. Opa, é a calculadora que eu preciso. Muitos governadores, aqui, ó, os governadores ganham 33 mil, 763, daí a gente pode botar aqui vezes 13, né? Porque eles ganham 13º também, né? Então eles ganham 438 mil por ano, vezes 8, né? Governador fica 8 anos no poder, né? E ele ganha 3.5 milhões. E é muito fácil você ver governadores gastando 8, gastando 9, gastando 12 milhões de reais pra fazer uma campanha política. Um governador. E aí a gente... Vamos lá, vamos pensar como que um cara gasta 12 milhões pra fazer uma campanha, ou 8 milhões, ou 4 milhões pra fazer uma campanha, tá? Que ele vai ganhar em 8 anos 3.5 milhões. Foi 3.5 milhões? Deixa eu refazer o cálculo. São 33.763 vezes 13, vezes 8 anos. São 3.5 milhões. Como que o cara gasta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 milhões pra fazer a campanha, sendo que de salário ele vai ganhar 3.5 milhões? Meio que não fecha esse cálculo, né? E é por isso que eu falo pra vocês. O salário de toda essa galera aqui, o salário de toda essa galera é irrelevante. Sabe por quê? Porque aqui na minha cidade, tem um terreno, ó. André virou prefeito. Hehehehehehehehe. É a boia. O André virou prefeito. E tu sabe o que que acontece? Tem um posto de gasolina. Tem um posto de gasolina que não conseguiu a ordem ambiental pra abrir. Que pena, não é mesmo? Se ao menos ele tivesse algum amigo na prefeitura que pudesse assinar esse documento pra ele, dando a ordem pra ele poder abrir aquele posto de gasolina, e talvez eu ganhe uma Evoque 2023 de 830 mil reais como presente ou como uma doação anônima, não é mesmo? Aqui na cidade estão querendo construir um centro comercial. Estão querendo construir agora um prédio gigante, né? De 14, 15 andares. Mas veja bem, nós não temos o saneamento básico necessário pra botar esse prédio de 15 andares ali. Então pra mim, prefeito da cidade, vai ser foda. Eu vou ter que quebrar um monte de rua, aumentar o saneamento, chamar um monte de gente pra trabalhar. Vai ser uma obra que vai durar anos na cidade. Mas a cidade hoje tem 40 mil habitantes. Pra nós botar essa cidade pra 60 mil, 70 mil, 80 mil, não é só fazer um monte de prédio e botar a gente pra dentro. A gente tem que mudar o saneamento básico. E saneamento básico não gera voto, né? Agora eu vou perguntar pra você. Você acha que um saneamento básico que funcione é mais importante do que um meio fio pintado de branco ou de amarelo? Qual dos dois você vê? Qual dos dois você sente? Político nenhum vai querer fazer... Político nenhum vai querer fazer saneamento básico se eu posso pintar um meio fio de branco ou de amarelo e falar... Olha só como eu... Você está vendo? Você está vendo o que eu fiz? Ah, não. Estou vendo o que você fez. Então, vote em mim. Entendeu? Então, o que acontece, né? Tem uma empreiteira, comprou um terreno aqui no centro de instância velha e olha que merda, cara. Eles não conseguem construir o prédio porque o prefeito da cidade não assinou a autorização dele. Se o André entrasse de prefeito lá, talvez, muito talvez, eu assinaria isso. Cara, saneamento, até esse prédio ficar pronto, até tudo... Eu já fui, eu já nem sou mais prefeito. Esse prédio vai demorar cinco anos para ser feito, irmão. Então, eu vou lá, assino a autorização, dou um jeito, né? Dou um jeito e assinar a autorizaçãozinha. Ganho um ou dois andares do prédio para mim, como doação, né? Não é propina, não é compra de... Não é nada. É doação. Cara, as pessoas são... Cara, vocês aí de casa, vocês ficam pensando que as pessoas são de mau coração. As pessoas são boas, irmão. Teve um maluco agora, há pouco tempo aí ganhou um triplex. Há pouco tempo ganhou um sítio, lá em Atibaia. Entendeu? É só vocês terem amigo rico. Vocês só andam com pobre, né, cara? Pô, não. Vocês têm que parar de andar com pobre, irmão. Vocês têm que começar a andar com o dono de empreiteira. Vocês têm que começar a andar, tá ligado? Com o dono aí de frigorífico. Tá ligado? Cara, vocês têm que começar a mudar as ideias de vocês, galera. Vocês têm que começar a mudar essas ideias, cara. Mudar esse ciclo de amigo. Mané, investir na bolsa de valores, que o primo rico tá falando. Vocês têm que melhorar esses amigos, irmão. Vocês têm que fazer upgrade nos amigos que vocês têm. Você tá entendendo? Então, tipo assim, é por isso que eu falo com todas as letras, o salário. O pessoal fala assim, meu Deus, o ministro ganha 30 mil. Meu Deus, o vereador ganha 18 mil. Isso aqui é irrelevante. Irrelevante. Por quê? Porque o que importa para esses políticos é assinar um papelzinho para liberar uma construção de um novo loteamento, assinar autorização para um novo shopping, aquele postinho de gasolina que estava com as ordens de meio ambiente ali meio enrolada, magicamente, um pozinho de pirim-pim-pim em cima ali, o bicho tá ligado? O bichinho já funcionou, já voltou tudo certinho. Entendeu? Então, tipo, coloquem na cabeça de vocês, quando vocês veem apenas o salário do deputado, o salário do governador, o salário de você fica lá, aí vocês pensam assim, pô, esse cara ganha dinheiro pra caralho. Tipo, cara, isso aqui é irrelevante. É dinheiro de pinga. Numa assinatura, numa canetada, num carimbo, milhões de reais entram na conta dessa galera. É por isso que um prefeito de uma cidade, às vezes, gasta 20, 30, 40 anos de salário para se eleger. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali acaba sendo um investimento. Aí você paga lá, você paga uns hot dogs lá no bairro dos pobres, você paga uns meio frango, umas cestas básicas. Aí, irmão, cara, pra virar vereador, governador, cara, isso é dois tapas. Isso é dois tapas. Eu vim de um bairro muito pobre, um bairro Canudos, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E eu lembro até hoje, cara, uma vez que fizeram numa rádio, que tinha perto da minha casa, criaram uma rádio lá, e o pessoal fez um hot dog, meu, fez um hot dog, e o pessoal tava dando hot dog e sorvete seco pras crianças. Sabe sorvete? Você sabe o que é sorvete seco? Sorvete seco, né? Isso faz muitos anos, né? Não sei se você sabe o que é sorvete seco, né? Eu preciso mostrar o que é sorvete seco. Sorvete seco é aquele sorvetinho, só que é tipo um sorvetinho, só que ele é uma massa esquisita, né? Um creme, sei lá o que negócio que é. Não derrete, né? Vem nessas caixas e tudo mais. E aqui a gente fazia o quê? O pessoal ia lá, o político ia lá, ele fazia um dogão, sabe aquele dogão que tem mais o molho, aquele aguado, três, quatro salsichinhas, bota num pãozinho? A galera ia lá, comia um dogão, pegava um sorvete seco pra criançada, pau branhada, batendo palma, falando assim, esse é um cara bom. Eu sei porque eu vivi isso, eu já fui, eu já fui nessa porra, tá ligado? Eu olhei com a criança lá, mas esse cara, esse é um cara bom, imagina esse cara de prefeito da cidade. Cara, o Brasil se vende por um dogão e um sorvete seco, irmão. E a galera falando aí que teve planos mirabolantes de compras de voto, que os caras estavam comprando votos por 100 reais, votos por 50 reais. Eu falei, irmão, um dogão e um sorvete seco é tudo que a gente precisa pra manter a manutenção da democracia. É só o que a gente precisa, só o que a gente precisa.